Saiu muito pro jogo, exigiu muito do Felipe, goleiro do Corinthians também, nos primeiros 45 minutos. Foi uma equipe muito bem postada, muito bem armada pelo seu treinador. Não deu pontapé, não foi uma equipe violenta. Jogou o jogo. É claro, é difícil quando você pega logo na estreia de uma competição que você não disputa há três anos e pega o atual campeão. O time a ser batido, quer dizer, é uma equipe que chega forte, chega com aquela moral de atual campeão. É difícil você encarar dessa forma, mas o Bragantino se comportou muito bem e o Corinthians teve várias oportunidades. O Corinthians teve, talvez, oportunidades e chances pra sair daqui hoje com o placar de 4 ou 5 a 1. Mas esbarrou também no bom goleiro da equipe do Bragantino e talvez na ansiedade em excesso dos seus atacantes. A gente tá vendo aí do primeiro tempo aí, muitas chances do Corinthians, mas a gente percebeu que também o goleiro Felipe do Corinthians fez pelo menos três grandes defesas, evitando que o Corinthians tivesse tomado o gol até primeiro que o Bragantino. As duas primeiras grandes chances do jogo foram do Bragantino. As duas primeiras boas oportunidades, talvez as oportunidades reais da partida, foram do Bragantino antes do Corinthians chegar ao gol de abertura. Mas o Corinthians foi um time, talvez, ansioso demais. Faltou um pouco de tranquilidade e acho que velocidade. O Corinthians poderia ter usado um pouquinho mais da velocidade. Explorou bem os laterais, pela direita, pela esquerda. O Romão, um bom jogador. O Vinícius, o zagueiro, também se mostrou muito seguro, muito firme. É claro, é um time pronto, é um time que tem a base do sub-17, mesclando ali com três ou quatro jogadores da equipe atual campeã. E algumas das melhores oportunidades, como essa que a gente viu aí do primeiro gol, que foi marcada pelo Tocantins, saíram pelo lado direito. Já tinha tido uma jogada em que o Tocantins perdeu um gol, o primeiro gol sai por aí, o Corinthians sempre foi muito perigoso por esse lado. É, o Léo Príncipe é bom jogador, ele chega sempre bem. E sempre alternando ali, alternava o Léo Jabá, o Príncipe, ele chegando sempre pelo lado direito e tentando deixar os companheiros de ataque ali mais à frente. Agora, o Léo Jabá, o Tocantins, precisam assistir o videotape dessa partida e falar não podemos perder tantos gols, porque hoje não fez falta, mas lá na frente pode fazer. É, nós estamos vendo o segundo gol marcado pelo Maicon, já com 31 minutos do segundo tempo. Depois de o goleiro ter feito um milagre ali nos pés do Gabriel Vasconcelos, mas o Jabá recuperou e o Maicon conseguiu finalizar e fazer 2x0 para o Corinthians. Foi um gol muito mais na base da insistência, na base da vontade mesmo, mas o Corinthians foi bem, estreia com vitória, tira aquele peso da abertura.